Antes da UFC 169, eles se tornaram o campeão, o campeão indisputado da divisão. Como é que sua vida mudou desde que aconteceu? Isso mudou muito, porque os novos apontos chegaram, minha base de fã tem crescido. Isso fez uma grande diferença na minha vida, sendo reconhecido como campeão. Dominic Cruz, o ex-champião da divisão, é alguém que ele iria lutar no futuro? Dominic Cruz, que é o antigo campeão, é alguém que você gostaria de lutar no futuro? Acho que não, acho que o objetivo era ser campeão da categoria, como já sou. Acho que ele que tem que vir me procurar pra gente lutar um dia. Não, eu não me importo. Eu sou o campeão agora. Se ele quiser lutar, é o problema dele. Ele é o que deveria olhar para a luta comigo, não me importo. Eu não estou procurando lutar contra ele. Durante o episódio do Countdown, nós vimos o Henan fechado lá, e ele estava discutindo sobre o quanto, durante os 10 anos, ele quer ser campeão. Com o incêndio que ele colocou, 33 lutas unbeaten, e quanto mais você acha, quantos anos você acha que estará no seu pico para continuar fazendo isso? No Countdown, você falou um pouco da sua carreira, dos próximos 10 anos, não sei o quê, mas você não perde há 10 anos, uma sequência de vitória é incrível. Quanto tempo você acha que vai conseguir se manter com esse nível de excelência na sua performance? Espero que bastante. O objetivo é esse, tentar se manter por bastante tempo aí, nesse nível, nessas carreiras aí em vida por bastante tempo. O objetivo é esse, tentar se manter lá o máximo possível. Eu tento manter esse nível de performance, esse pico, por tanto tempo que eu puder. Eu não sei por quanto tempo, mas eu treino, e estou preparado mentalmente para permanecer e treinar, para performar assim, por tanto tempo que eu puder. Você acha que se você ganhar um ganho contra o TJ no sábado, que isso seria o melhor jogador no mundo, além de Jon Jones? Você acha que se você vencer o TJ no sábado, você vai definitivamente ser o melhor pound-for-pound do mundo, acima do Jon Jones? Não sei ainda, mas como eu falei, eu estou tranquilo contra isso. Se tiver que ser agora, se tiver que ser no futuro, o próximo, isso para mim está tranquilo. O objetivo agora é focar na luta e vencer essa luta. Eu não me importo sobre isso. Se é agora, se é no futuro, não importa. O meu objetivo, o meu objetivo é ganhar no sábado, para vencer ele. E se eu vencer o melhor pound-for-pound, isso aconteceu. A última pergunta para mim. O sábado do TJ Dillashaw é muito, muito bom, e o Renan nunca foi derrubado na UFC. Você acha que o TJ Dillashaw tem uma chance de ser o primeiro homem para acolher isso? O TJ tem um sábado bom e bom, e você nunca foi derrubado. Você acha que ele tem alguma chance de derrubar? Vai ser a primeira vez? Tomara que não, tomara que não. Eu treinei bastante com defesa de queda, espero que ele não possa chegar nem perto e derrubar. Não vai acontecer. Obrigado por seu tempo. Obrigado. 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 Obrigado.